Olá pessoal, às vezes a gente tem alguma coisa em casa que a gente sempre acha que é meio inútil ou então é útil pra alguma coisa, mas na verdade a gente pode fazer muita coisa com muito objeto que a gente nem imaginava. Foi por isso que no vídeo de hoje eu vim trazer 8 gambiarrinhas que vocês podem fazer em casa que são muito úteis e vocês nem sabiam disso. Se inscreva no canal. 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 E aí, gostaram das dicas? São gambiarras bem fáceis, bem práticas, que podem auxiliar muito no seu dia a dia. Eu espero muito ter ajudado vocês com essas dicas. Comenta aqui embaixo se vocês têm alguma gambiarra também que vocês gostam. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha e não deixem de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!